Lugar maravilhoso, lugar fantástico e como vocês estão vendo aqui com muito peixe grande e muito peixe com a boca zeradinha, virgem nunca viu anzol Fala galera do canal Aperta o Play, beleza pessoal? Começando aqui mais um programa pra vocês Um lugar completamente diferente, um lugar novo, um lugar onde os peixes tem a boca zerada Virgem nunca viu anzol e esse lugar se chama Fazenda São Dimas aqui na cidade de Humuarama Fazenda São Dimas Pesca Esportiva Tô aqui com o Eduardo Março, os caras que gerenciam esse lugar e eles vão explicar pra vocês como que funciona Porque aqui é o seguinte, não é um pesqueiro normal que você vai vir todos os dias Você vai fazer o seu agendamento, vai entrar em contato com os meninos, mas eles vão explicar aí um pouquinho como que funciona o local É isso aí Léo, como você já disse, a Fazenda São Dimas é uma propriedade particular E não é um pesqueiro aberto ao público, então nós estamos trabalhando nesse sistema de pesca fechada Que funciona, as pessoas entram em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo celular mesmo, pelo WhatsApp E agenda, né, a gente tá fazendo no máximo aí 15 pessoas, né Já temos duas excursões que daí as pessoas mesmo formam entre eles, cada um da sua cidade ali, né E vem pra cá E é isso aí, é essa maravilha que você tá vendo aí, entendeu Várias, como vocês viram aí, como vocês vão ver no vídeo É, muita espécie, peixe acima de 20, 25 quilos aí Com certeza Então assim, né, churrasco, tem o quiosque à disposição pra fazer um churrasco, né Tem toda a extensão da represa pra pessoa pescar, né, com a sua turma É tranquilidade, é um lazer, é uma pesca com lazer aí que a gente tá iniciando É um projeto novo aí, né, na nossa região Chique demais, então galera, o que você vai fazer? Você vai reunir sua turma, vem pra cá E aí você vai passar um final de semana agradável aí com seus amigos ou com a sua família Vem pra cá, você pode montar sua barraca no meio da mata, pode montar rede aqui no quiosque E desfrutar de todo o lago, só pra você, sem confusão, sem nada Você vai pescar a hora que você quer, pega o peixe a hora que você quer Coisa linda demais Então vem pra cá, vem conhecer Só entrar no telefone que vai tá passando aí embaixo, também vai tá tudo aí na descrição do vídeo Esse lugar maravilhoso pra vocês pescar, bora pro vídeo que tem muito peixe aí pra vocês Valeu! E aí Galera, galera, tá feliz aqui, velho Tô começando mais um programa aí pra vocês A peça esportiva São Dimas O peixe tá doido, olha que chuva Que chuva Maurício arremessou a de fundo O peixe deu uma puxada de leve, não conseguiu pisgar Aí ele colocou de novo aqui, começou a chuva, a gente começou a arrumar as coisas Filma aí pra trás, Maurício, gente, é um pano Oi, o Maurício saiu de lá E aí o Maurício jogou de novo aqui Começou a chover Nossa, o peixão vergou a vara, velho Como é que você tá vindo aí? Deve ser um pacu, pessoal, eu acho E aí, pessoal, nosso primeiro exemplar aqui no Pesca Esportiva São Dimas Sensacional Olha a integridade desse peixe Certeza que esse daqui nunca viu anzol Sensacional o peixe Interaço, interaço, interaço Bora pra soltura Vai cheio de gás É isso aí, galera Um rolezaço Mais de oito horas pra gente tá aqui nesse paraíso Pesqueiro novo aí pra vocês Vai ser um horário completamente diferente aí a princípio Funcionando apenas aí aos finais de semana Com a sua galera Entendeu? Você vai reunir uns amigos e vai fazer a sua fechadinha aqui Não vai ser aberto ao público a princípio Então, fiquem aí A gente volta com mais informações pra vocês do local Sensacional Bora lá atrás de mais peixe É, rapaziada Cara, difícil Chuva Olha lá Saiu até o arco-íris agora É, bom sinal, né? Curação, curação Aliança de Deus, né? Ó Aliança de nós Agora deu uma chuva Uma pancada, rapaziada Se puder acompanhar aí o Léo Pelo jeito melhorou a ação aí Dei dois arremessos, já tive duas ações Agora a gente tá vindo de encontro Como a gente não conhece Não dá pra saber se é briga de peixe grande Aí veio de encontro Achei lá pra de pacu, mano Só fogar No primeiro do dia aí Pacuzinho, né? Toda vez que a gente começa com pacu Termina com uma panela, hein? Vamos lá, fio Rapaziada, aqui é fundo, mano Aqui tem uns seis, sete metros aqui O Jean mediu aí Então aqui dá pra dar um tibuzinho nele de boa Beleza? Ai, mano Soltou, velho Ele pesou diferente, hein, mano Aí, pessoal Peixe que o churrasqueiro pegou aqui, ó 16,600 Só pra gente ter uma noção Olha a boca do peixe Será que tem dentinho? Tem alguns, hein? Sensacional Bora pro tibuzinho aqui Show de bola É, pessoal Fui recolher pra jogar ali do lado do Léo Que tá puxando toda hora ali Aí, recolhi e pesou, mano Eita Nossa Nossa, travou já Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Porque por lá Tem laça pra cá E essa briga aí Nossa Traçou de novo Nossa, travou agora Cara, que força, velho Oi? Nossa, parece no rio mesmo, né? É, amarelão, velho E a força dele, cara? Que bonito, né, velho Que ele vem brilhando Até pra pegar ele aí, ó Nossa, que gás, cara Olha aí, cara Nossa Isso é doido Que esquisito, gente Tem nem tamanho, bicho, velho Que força é essa? Rapaz do céu Se liga aqui a dentição, pessoal Olha isso aqui Oi? Bora lá que tá Segura aqui, segura que tá frouxando a linha Tá frouxando a linha Bora lá acompanhar do Léo agora É, galera Tira um, alerga outro Comecinho Eita Pega, 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 pega Nossa, como parou, velho Olha aqui Mano, pô, que sorte que deu, velho E roscou no parafuso, cara Olha aqui Arrancou o... Quebrou o suporte, velho Eu escute o seu papo, eu falei, eu acho Ai, acabou o suporte aqui pra trás Deixa eu tirar aqui pra você, nós Mano, isso é uma fisgada O que que é aí? Isso é um pacozinho Aqui veio outro Nossa Uma trechanzona monstra, velho Cara, quase que a coisa... Quase que a coisa leva, velho Esse na diária deixava feliz, hein? E muito, e muito Ó, puxa o seu que eu vou filmar o dele aqui O que que é o seu? Cara, não vi não, pêche A trechanzona monstra, velho Não é? É, 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 é Caramba, cara E é duas arcadas, né? Você viu, Alavá É dois semicírculos É, pessoal Pacuzinho Bora pra água Sensacional Mais um peixinho pra vocês Vamos mostrando a diversidade Vamos ver se a gente consegue pegar mais pra vocês Bora lá E aí, churrasqueiro Tá na luta aqui com mais um Atrás do outro aqui Olha a nossa cara de inchado, pessoal Ó O que que você acha que a gente acabou de fazer? Acabou de acordar mal O cara tá pescando aqui desde as três da manhã Que não é só escutando Chegamos ontem então, pessoal Aqui na pesca esportiva São Dimas E na cidade de Humuarama Paraná Bem longe de casa Bem longe de casa São aproximadamente nove horas de viagem Um lago muito grande Muito fundo E com bastante peixe E aqui a dificuldade é Completamente diferente Do que você tá acostumado aí em pesqueiro Então A gente vai trabalhar Vai tentar capturar O máximo de peixe pra vocês Todo quanto é tamanho Do pequeno ao grande Vamos mostrar Tudo pra vocês Pra vocês verem Que aqui tem peixe Tá Dá pra mostrar ali já, né? Tem nego engatado aqui O churrasqueiro tá engatado Rapaz Foi um carneiro top Onde pra nós, hein? Você é louco Bora lá Bora acompanhar ele Como que é, jorrasqueiro? O que você falou aí? Que estranho, né? Falei estranho Esse aqui não veio pra baixo Pra tentar acordar no pilar Galera Pescar aqui no quiosque Fala aí, Maurício Peixe vem Quatro pessoas No mini Tirado no mini Chicotão Chicotão Se estiver gravando, né? Se não, três tiram Trinta e cinco Esse chicote aqui É É o teu É Bater uns grandes No chicote pequeno Você pode trocar ele Na hora que sair, tá? Já tá ralado É, ele entrou no pilar, ó Acordou no pilar Não era bom, hein? É a dificuldade Que você vai encontrar Se for pescar aqui No quiosque, tá? Um pouco difícil também Pra arremesso Fisgada E também Na hora que o peixe Pega Porque você vai ter que usar Um chicote muito longo Porque aqui é bem fundo Então Quando o peixe chega aqui Ele tem essa tendência De ir pra baixo E onde você pode Acaba perdendo Então A gente vai montar Uma estratégia Pescar Lá pro meio Lá das árvores Tentar tirar peixe aí Pra vocês Mostrar aqui O cafezão monstro Ó, louco, mano Mas mal soltou o peixe Já tá comendo? Cansou Deu fome É isso aí Fala mental Gerentão aí Maurício Sua aniversaria, né? Tchau, moleque Colocar uma vela No pão dele Com mortadela Pra cantar os parabéns Pro cara, né, velho? Nossa churrasqueira Achou o sistema Copiamos O pessoal tá acostumado A pescar aqui já, né? A gente tentando Nosso sisteminha aí Mas não tá dando muito certo Agora a gente Usando a massinha Uma bolinha pequenininha Chicote Quatro, cinco metros Pra baixo No pino Só no cafezinho? Ó, ó o churrasqueiro aí Eu prestei meu sistema Pra ele pegar um Aí sim Um só, só um? Não, vai pegar a vara Agora pegou o jeito Pessoal, os peixes aqui Inteiraço A maioria dos peixes Tá saindo Nunca foram fisgados A boca inteira Peixe muito saudável E olha o sistema Que tá batendo Bolinha de massa cozida Isso aqui, pessoal Se você pegar A massa A massa que vocês usam aí Tem o Jean aí Tem a massa do Jean Pessoal que me acompanha Essa coisa da Blackfish também Vai pegar a massa Misturar com farinha de trigo Faz a mistura E cozinha E a bichona fica aí Quando isso começa a subir Tá no ponto Nossa senhora É igual a massa do Pantanal Que o pessoal usa muito O Pacu na rodada Eles usam essa massa Virou uma pescarinha embarcada Vai, vai, vai Não, estica mais Estica mais Que ele vai lá pro outro lado Aí, aí Nossa, ele tá buscando A coluna de qualquer jeito Já tá lá Estourou Tá entendendo o que aconteceu? Ele assustou Ele voltou por trás da coluna Aí, rapaziada Cortou Recebe dificuldade Mas a adrenalina tá a mil Vamos lá Vamos atrás de mais Tem um pouquinho de massa aí dentro? Aí, pessoal Que vai dar amendo louco? Esse é aquele Coisa da galinha Que eu joguei na água ontem Pra ver se chamava os peixes Não vai comer isso aí não, né? Você já colocou a farinha? Já Agora eu vou dando ponto dela, né? Agora vai dando ponto Essa aqui já Já ficou muito mole Olha, daí eu coloco mais Agora eu vou Acertando É, pra enrolar Mas aqui é Essa aqui é É a essência Isso aqui Agora é só Enrolar e Cozinhar e Você tira ela no mesmo esquema do espantaneiro? Quando ela sobe Subiu na panela? Uns dois minutos na panela E desliga Ela já Puf Já subiu Pode tirar e empana Nem fica esperando ela subir Entendi Só desliga a panela Aí já sobe Dois minutinhos Aí já empana ela Ela fica meio Ela fica bem molinha Parece que nem cozinhou Mas daí você deixa secar Ela vai esfriando Ela fica uma Borrachinha Uma borracha Pegadeira Legal, velho Aqui é pegadeira Em outros pesqueiros aí já Não, pode ser que funcione também É que às vezes Já testaram já Já pegou bem já É que quando você coloca Só a massa Ela não fica com a consistência De durar bastante É Aí ela vai funcionar Que nem o esquema do beijinho É O menino lá vai pegar mais Cara, na caída Foi afundar a linha Já esticou Pegou no nariz, né? Cheirou Já foi já Entrou bem Ó Você viu? Entrou bem no buraquinho No nariz dele Olha Tá saindo fumaça Subiana, hein? Ó Vira pra câmera Zum, zum Peixe não briga nada Peixe não briga nada Né, rapaziada Você tá maluco, velho Que isso Cara, que lugar fantástico Sem falar da beleza do lugar Só de tá aqui Já é uma paz, cara Você é louco Esse é um pesqueiro só seu, né, mano Nossa, mano Que isso E olha isso Será que é meu presente? É, pessoal Você quer ter o privilégio De pescar num lugar Fantástico como esse Só entrar aqui, ó Em contato com os meninos aí O Márcio e o Eduardo Pra você reservar Sua pescaria fechada Com os seus amigos Vim fazer seu churrasco Poder dormir de rede De barraco O negócio completamente Do que você tá acostumado aí Só ir de dia Fazer a pesca no pesqueiro E voltar embora Aqui o negócio é Pique natureza mesmo, hein Bora pra cá Entra em contato aí Aqui, ó Felômeno Sensacional, rapaziada Lugar lindo Água boa Natureza Peixe saudável E vai de novo Vixe Cara, uma encrenca aqui, hein Olha lá, pessoal Vamos voltar o sistema da massa Aqui, ó Aí, ó O que faz, ó Padrão Já parece rolando o macarrão, ó É Padrãozinho Pegadeira Aí aqui vai fazer as bolinhas É, daí faz as bolinhas E põe pra ferver Pessoal, eu não sei se vocês lembram O vídeo que eu fiz Do beijinho Um dos lá Dos primeiros vídeos do canal Que eu fiz a massa de beijinho E eu coloco pra cozinhar Aí na hora que ela flutua É o ponto É a mesma pegada Só que ao invés de você fazer Com leite condensado Leite em pó E o coco ralado Você vai fazer com a farinha de trigo E massa É a mesma coisa Aí depois aqui, ó Só joga A farinha de trigo Na mesa Pra untar, né Faz as bolinhas aqui Coisa linda Põe pra ferver E é isso aí Bora lá voltar pro Maurício Tem hora que ele dá uma corrida louca Ó, parece que escapou Vem de encontro, né Ele vem de encontro Duas vezes Já achei que tinha escapado Ó, ele vem de encontro E volta Nossa Tá aí que Anzol Por ele tá sem fisga, né Nessa virada Que ele dá Anzolzinho Peixe veiaco, velho Apesar dele não ter costume Com anzol aqui Mas ele é veiaco Malandro, velho Eu nem vou forçar ele pra ele vir Eu vou tentar cansar ele longe Dessa margem aqui, rapaziada É um anzol Tentar deixar ele pra lá Porque se eu forçar ele pra ele vir pra cá Certeza que ele vai Pra baixo da estrutura Um anzol grande aí Com certeza, velho Nessas viradinhas que ele dá Provinho de encontro Ele sai fora Cara, eu coloquei um anzol minúsculo agora, velho Pequenininho, velho Esses pequenininhos costumam pegar, né No canivexinho E cobrir ele inteiro A bolinha Um anzol inteiro Pode ser um vintão aí pra mais, viu, mano Cara, tá diferente, mano Ó, eu gosto quando eu faço Quando faz assim, ó A ponta da vara, sabe Eu gosto quando faz assim, mano Quando faz assim É difícil ser peixe pequeno, né É só o movimento de cabeça Não dá a cabeçada É Agora, agora azeda, mano Já tá querendo buscar a parte de baixo Já buscou, já Mantém reto, mantém reto Ele vai entrar embaixo Nunca pesquei embarcado, rapaziada Mas tô sentindo a sensação que eu tô embarcado aqui Tá do jeito, tá do jeito Nossa, agora você enroscou Pra cá, pra cá, hein Tá pra lá Pra cá Ele tá aqui, ó Isso Nossa Feliz aniversário, meu amor Panela Chamou, hein Você é louco Subiu só pra dar galo ali na linha, mano Que pranchada, né Barro, é barro da coluna Onde ele pegou, Léo Olha, que lindo, véi Que lindo, véi Que lindo Bate de novo, Léo Bate de novo aqui, véi Vai voltar pra lá Ele vai entrar aí de novo Ele vai entrar de novo Tá do jeito, ele tá aí Tá do jeito, ele tá aí Já era Sai pra baixo, sai pra baixo Olha isso Agora você consegue ir na coluna ali, ó Ele tá enroscado Então, vai dali, ó Vai dali pra dar ângulo Vira a vara ao contrário E briga de frente pra ele Mano, a coluna tá aqui onde eu tô Não, já passou, já passou Abre pra cá, ó Fica perto do passar agora Passa agora no jeito Ele tá aí embaixo, ele vai pra outra praça Nossa, aí, vai mergulhar, mergulhou, mergulhou Vai, 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 vai Bora, bora Uhul Ah, ele tá aí, por favor Pera aí, moleque Que panela Nossa senhora, véi Aí é sinistro, mano Aí é com o monstro, véi Vamos lá no sapetinho Trabalha em equipe pesada, moleque Que é o passaguá, moleque Nossa, que braca, velho É isso que eu não queria, mano Você é monstro Rapaziada, fica a dica Nunca insista só no seu sistema Só na sua forma de pescar Os caras tão acostumados a pescar aqui, ó Não é vergonha nenhuma você copiar o sistema que o pessoal tá usando O cara tava do nosso lado Pegou dois peixes Falei, não, cara Vamos fazer o mesmo sistema Eles sabem como que o peixe come aqui Olha a boca disso aqui, cara Não tem uma fisgada, velho Perfeito, cara Cê é louco, velho 24, hein? 24 nada 29, 20 29, 45 29 Mantenho Ela vai travar 29, 100 29, 100 Segura aí pra você ver o pezinho, véi É, mano, tá no meio do mato, por quê, velho? Nossa, mano, olha isso aqui, rapaziada Olha o que tá esperando vocês aqui, ó O tamanho dessa placa Nossa, mãe Eu não aguento mais, mano Mostra a boquinha dele, mostra a boquinha Boquinha, boquinha, boquinha Boquinha, boquinha Interona Tive o privilégio de ser o primeiro a fisgar esse monto Bora, criança Sensacional, velho Sensacional Sensacional esse lugar, velho Natureza pura Peixe lindo Íntegro Uma saúde perfeita, pessoal Rapaziada aqui, ó Dando um suporte maravilhoso pra gente Que eles conhecem bem o lugar Sempre escuta as pessoas Que conhecem o lugar, velho Não tente ser insistente Achar que você é o melhor Que você não é Escute quem conhece o lago Porque quem manda é os peixes Nó, gente Valeu Quando a vara do menino tá benzida Tá benzida, velho Não tem jeito, não Mais um arremesso do Maurício Que maluqueiro vindo a favor, cara Deixa ele brigar Não tinha uma outra boia por aí? Ô, torpedo foi Torpedo da Tatula foi Esse aí mesmo Esse aí mesmo, esse aí mesmo Vai que vai Veio também? Ó Rapaz Veio mesmo, chamou Deve ter aqui mais uns 50 metros de linha No mínimo Olha lá onde tá Tá andando com força, hein? Ah, velho O negócio é fazer igual o Maurício falou, galera O que acontece? Tem alguns momentos Que ele vem a favor Aí o que a gente faz? Dá uma recolhidinha Mas não puxa ele com tudo Deixa ele vir Sentir o peso Libera Pra ele brigar lá Vamos ver se ele cansa lá Pra gente trazer ele pra cá Pra evitar essa Essas entradas Aqui embaixo do Do pilar, ó Vendo, ó Vai de novo, ó Equipamento monstro, galera Carretilha Tatula 200 Linha 0,40 dourado E a vara da Lumes Intense 2,40 Sensacional Mais o chicote Que tá 5 metros Lembrando, pessoal Usando o chicote longo Pela profundidade do lago, tá? Outra coisa legal Quando você chega num lago Onde você não conhece É perguntar a profundidade Que nem nesse caso aqui A gente tá pescando no quiosque Que é no meio do lago Que nem ontem A gente veio Soltou a chumbada Aí em forma do tamanho da vara Pegamos Fomos dobrando o chicote A gente descobriu que aqui No mínimo é 7 metros 6 metros a 7 metros Então aqui Pelo menos a gente já sabe A profundidade do meio Já para Nossa Maloqueiro, véi Nossa, que linda, véi Ó a boquinha Ela tem o dentinho, então, já? Tem, mano Olha aqui, ó Bola de coelho, né? Ó, maior que o do Piau, véi Pra quem não conhece Essa Pia Para, meu irmão Isso é um sonho Só na Argentina Tem nos rios brasileiros aqui Mas pra achar Tá difícil Que monstro Pode mandar Ó, espelhou e foi, mano Parabéns, mano É, pessoal Missão Missão super impossível aqui Pra tentar tirar o peixe do quiosque, véi Olha isso Taca a carretilha assim, ó Joga ela pra frente Joga ela pra lá, ó Não, mano, pera aí Vê se ele passou Pode jogar Passa ali na ponte Fácil, Jean Passa aqui pra mim, então Ela vai mergulhar, mano Eu vou trazer ela aqui, ó Pode jogar Pô, agora esse peixe aí, ó Pode vazar lá pra grama Tenta tirar ele pro lado de lá Aí Show Enrola Jean A missão impossível Jean, vamos pra lá, mano Jean, vamos pra lá, véi Não, vai não, toma Esse é o problema, véi Vai com a câmera Vai na fé E a Paca já ajudei Cadê a câmera? Passou pra embaixo Passou embaixo da casa É, galera O bagulho aqui é sinistro, véi É sinistro É aquele negócio Quem lembra um vídeo lá no córrego Onde eu e o Reginaldo Entramos lá no meio do mato Pra tirar uma pirarara Pra mostrar pra vocês Aqui Não é muito diferente, não É moção a mil Pegamos o peixe do outro lado Filma lá, Jean Foi um peixe lá do outro lado Lá do quiosque Ele passou por embaixo das pilastras Fui liberando linha Não forcei O Jean conseguiu pegar a linha por baixo Maurício segurou a vara lá do outro lado Aí o Jean falou Solta a vara Jesus amado Com emoção Nossa, ele tá lá do outro lado, mano Tá lá na pedra, lá no barranco Mano, eu nem vou forçar, véi Porque eu não sei o quanto que raspou, véi Chegou a ver ele, Leão Eu quero ver ele Olha uma rosão lá Olha lá, olha lá Nossa É grandão igual o seu, Maurício Mas é outra nave, véi Pensa na dificuldade do peixe, véi O peixe daqui é muito bruto, véi Cara, é... É como se fosse nativo, né? Como se tivesse nascido aqui, né? Sem dúvida Nunca vi um anzol 20 anos de lago 20 anos É uma vida Deve ter o quê? Um ano de pescado, assim? Tipo que alguém vem e pesca se contar todos os dias Olha lá, que lindo Ah, Leão, acho que é nessa conta aí, véi Não, aqui tá suado Aqui tá suado Deitou Proxa, proxa Não, peraí, peraí Ele virou bem na hora Viu o coração? Amigo Teste de cardíaco, véi Vocês não vão pra uma academia manter a saúde em dia, não, viu? Fica tomando refrigerante Comendo carneiro Vai, vai pra grupo Coraçãozão, ó Você falou carneiro? Pensa numa carne aqui, mano Negócio muito bom, hein, mano Aí você tá comendo algodão, não incha Nossa O algodão doce Eu fiquei preocupado ontem Falei, cara, eu vou parar Porque senão eu vou passar mal Eu ia passar mal também, verdade Pessoal, o peixe levou mais uma tomada violenta de linha Só que agora, assim Foi rápida a tomada, mas Foi menos, né? Aí, vai de novo, véi Parece que ele tá assustando com a gente aqui, véi Parece não Tá, né? Ele vê A próxima vez que ele chegar perto, ó Só vamos filmar e ficar no barulho da natureza Passarinho cantando, vento soprano Mas peixe não tem ouvido Hã? Mas ele sente alguma coisa É só a linha lateral, é vibração Eu não tenho conhecimento pra falar se ele escuta ou não Mas alguma coisa ele tá O máximo que ele tá é o passagó na água A vibração do passagó, véi Nossa Então é a boia ali, na hora que a boia bate assim na água Alguma coisa, mas o bicho é revoltado, hein? Com certeza ele já tá falando assim O que é esse negócio aqui que tá puxando? Como é que eu nunca vi isso aqui, pô? Eu como as coisas aqui e nada Puxa eu pra lá Cara, eu vou falar pra você, véi Presta atenção, não tô falando mal do pesqueiro, tá? Dos pesqueiros que a gente frequenta São poucos lugares que a gente vai Que dá a emoção Porque tipo assim, às vezes quando a gente bate no mesmo pesqueiro A gente sabe que com as nossas técnicas a gente vai pegar Uma hora vai bater E a gente sabe o que vai bater, né? A gente vai num pesqueiro que tem tambaqui, tambacu e pira A gente sabe que um desses três peixes a gente vai pegar E aqui, tipo assim, a gente sabe que tem o tambacu Tem as piapara que também vai ser a atração do vídeo também Se sair, com certeza é peixe que a gente vai mostrar E a gente não sabe o que vai bater O tamanho que vai bater Então assim, o coração tá mil Lá embaixo tá que não passa uma agulha Indiferente do tamanho, cara Porque aqui é a emoção de fisgar Aqui sim, tá a emoção do fisgar mesmo Porque eu sei que em todo lugar que a gente vai A emoção é fisgar mesmo Mas, cara, você fisgar Conseguir tirar o animal aqui, o peixe Nossa, não tem preço não, velho Viajar longe que nem a gente viajou aí Bater nove horas, quase nove horas de viagem E já ser presenteado com esse que o Maurício pegou Pra mim a viagem já tá Já tá mais que paga, velho Comemorando o aniversário do monstro ali também, velho Você tá louco Diferente de quem pega o peixe, velho Teve bolo, teve churrasco Nossa, mano, aqui é emoção, velho Que nem assim também o Jean Vai, daqui a pouco vai brincar nas ultralights dele Que aí você vai ver lá no canal Amentar o Fiche Cara, tirar as piapar aqui também que vai ser, né? Missão, né Jean? Foi missão, ontem aquela que eu peguei foi missão, velho Não, o Jean montou Ele montou os quatro suportes Tava aqui do lado dele, montou os quatro suportes Aí ele montou a primeira A primeira bolinha de massa, jogou a primeira Ele deu uma esticada na linha e já grudou Falei, nossa, vai moer, velho Aí parou, né Jean? Parou, depois disso parou Ficou uma meia hora sem uma puxada Aí depois gritando É piapara, é piapara A gente foi lá, pegou Mostrou a piapara Coisa mais linda Foi aí que eu vim pra aquele cantinho ali As varas estão lá, eu larguei lá Que é na hora da chuva Porque o bicho é veaca Eu não sei se vocês vão ver aqui Mas o rastro Desde ontem o vento está vindo pra cá Desde ontem Onde que tem comida? Aqui, ó Esses peixes aí Piapara, pepacuzinho, matrinchão Tá tudo aqui, ó O corimbo ele vem no cheiro Ele vem no rastro do que o vento traz O que tiver aqui Tá ali Que coisa linda, meu irmão O que tá trazendo agora? Tá dentro, pode soltar Folga, folga Nossa, peixe bom, mano We are champions Chama Cara, olha que inteiro, velho Que inteiraço que tá esse peixe Coisa mais linda, cara Olha isso, velho Não tem nada cortado, velho Que nave, meu irmão Ó Dois palmos, meu irmão Olha a marcação da briga É, aqui, ó Olha isso Ó, gente, eu acho que é isso aqui, ó Que você... É, a narina dele que tava ali Eu vi um caroço aqui, ó Tá vendo, ó É A única marca que tem é da linha mesmo Da briga, mas isso daqui ela sai É Ela só apoiou Ó Olha que boca Vamos ver se tem dentinho aí Puxa a boca pra fora aí É, ó Olha que lava de dente, moleque Lindo, velho Coisa linda de peixe, hein Aí, 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 tá show Que peixe, hein, velho Que peixe Dá gosto de ver, hein, mano Parabéns Manten, manten, manten Olha só Mais uma vez, ó A boca dele, ó Ó Inteiro Pelas marcações, galera Provavelmente Por não ter marcação Provavelmente é mais um peixe aí Que ainda não Viu o anzol Peixe inteiraço Top demais Bora pra soltura Pessoal Não tenho o costume de Tirar a camisa aí Nas gravações Mas eu tô com a jaqueta A minha camisa tá secando Bora soltar ele aqui Na calma Pra mostrar o peixe A água Isso é louco, velho Mais um peixinho animal, galera Mais um peixinho pra você Tô de boa, tô de boa Tá gravando, hein Bom que nós já vai conhecendo o lago aqui Vamos, vai vendo Nossa senhora Que delícia Nesse calor paranaense Galera, que peixe, hein, velho Que peixe Que lugar Lindo demais Animal, velho Nossa, não tem nem palavras Por ter o privilégio De vir conhecer esse lugar aqui E poder Tá gravando aí pra vocês também Sensacional Bora lá, armávara Pegar mais aí pra vocês Parece que os meninos Tão lá fisgados Vamos lá, ver se tá Marcelo Tá com um monstro aí? Monstro Esse é peixe bom Já correu o reprês inteiro, cara É diferente Ele tá em cima também, ó Pino fora d'água, velho E ele chega aqui Fica um toco, ó Não vem Não vai Só segura Nossa senhora E o pino suspensa ali Nossa, isso daí A gente costuma falar Que é peixe grande, velho Pinão em cima Mas ele já correu Diferente de todos Que eu peguei aqui Já falei Esse aqui você vai ver Não, assim Como a gente pegou ontem Os peixes menores E hoje Pegou os peixes maiores Já deu pra Já deu pra notar Como que é a briga Do peixe grande aqui Então assim Quando a gente bater A gente já vai saber Mais ou menos, né Porque todo peixe é uma novidade, né, velho Às vezes pode pegar um grandão É que aqui é impossível Não brigar, velho Não é A água é boa Impossível o peixe vir De macioca Só com peso Como que é, Marcio? Você gosta, né? Eu gosto Gosta que o peixe vai embaixo? Eu gosto Foi emoção, velho Sério, um pouco O cara conhece, né Um pouquinho escapa mesmo Não tem jeito Mas eu curto mais que trabalha ele aqui Verdade Subão, hein Nossa senhora E aí acha que ele foi embora Onde ele travou de novo É, ele foi Mas já volta pro meu lugar É, porque o chicote Como o chicote tá longo Dá só a nadadona ali De 3 metros Mano, o bicho tem um gás Com esse tamanho todo Ele tem todo esse gás Impressionante, cara A água ainda tá boa, né Ainda tem salvação, né Pessoal, olha que curiosidade bacana Eu sei que o momento Tá de tensão ali Mas vamos mostrar rapidão Olha que legal Que o Marcio fez Na verdade foi a filha dele Ele só terminou Ele tá com uma Infinity Da Lumis E ó, o cabo de cortiça Olha que legal A filha dele pintou Colocou as cores do reggae Ele mesmo falou que gosta Do Bob Marley Do famoso Bob Marley E aí ele só fez o processo De invernizar E o que que é legal Dessa invernização A cortiça ali vai manter Cara Não sei se vai ser pro resto da vida Mas que vai dar um trabalho Pra ela desgastar Vai Sem contar que não vende nunca mais Essa aqui é Vitalícia, né Olha que legal Aqui, ó Vem cá, Jean Desse lado aqui Dá pra ver o nome dela aqui É da Lívia As crianças As 3 Eu tenho 3 filhos Os 3 escreveram o nome Lívia, Arthur e Pedro E a esposa também aqui do lado Que legal E o peixe indo embora lá Ô Marcio, eu sei que Eu sei que a gente aqui Nós do canal Somos patrocinados aí Pela Lunes E aí a gente sempre Tá falando bem da marca Lógico Mas e você aí Qual que é a experiência Com a vara? Ah, eu Eu que nem eu tava falando Pro churrasqueiro, né Tinha uma Power Game Da Sante, né E passei por outras marcas também Mas essa aqui eu estacionei Eu gosto dessa varinha Uma varinha que responde muito bem Ela é gostosa De trabalhar o peixe com ela Segurança Dizem, dizem aí Que foi a melhor vara Até hoje Feita aí pela Por mais que tenha A Power Car Que é a vara mais top Deles lá Mais cara Mas a Infiniti Tá entre as mais top Ali da Eu estacionei Eu tenho duas Eu tenho essa aqui Que é 40 libras E tem as 50 libras 2,70 É toco, né É toco Então é isso aí, pessoal É experiência aí De outra pessoa Falando da marca, né Às vezes a gente Que é patrocinado A gente tem o nosso trabalho Junto com a Lunes Divulgar os materiais Mas é legal Eu vi de outra pessoa Até mesmo Eu falei pra ele Falar a marca Desculpa aí Até a A Site aí Não tem nada a ver Não estamos criticando É uma varinha muito boa também Não estamos criticando Só que a Lunes superou Pra mim superou Entendeu? Pescando aqui Um pesqueiro Superou mesmo Tá bom Tá bom Ó, enrosco Ó O único lugar que tem enrosco Ele leva o Tem um aqui? Tem um enrosco aqui O único lugar de represa Esse time que deu Foi ele? Foi Foi A friçãozinha aqui Às vezes a gente até solta um pouco Pra Pro peixe Porque ele corta a boca É muita força Abre o anzol Vai embora Boa Pessoal, já tiramos já Acabou a memória do cartão Só que assim, ó Não dá pra brincar Pra esperar Pra esperar sair não, velho Vamos tirar Porque aqui a tensão é total Olha isso Pesa ele aí Pesa ele aí Pera que ele mexeu Cego aí, menino É 23.8 assim Meio que Lindo peixe, hein, mano Olha lá o menino Parabéns Manda ver as fotos aí Ó A galera tirando a foto De um ali Vou chamar o outro aqui O que é, Maurício? Cê é louco, velho Nossa Tava ajudando o Márcio ali, velho Vou pinhar sua fé assim, ó Tem linha ainda? Olha Já foi meio pra fora? Rapaz, segura, hein Cara, os bichos batem E já correm Aí depois vocês viram A briga que é aqui, ó O Márcio já prefere brigar Com o peixe aqui Eu prefiro Aquele briga ir pra lá, mano Os caras tão acostumados Com o lugar aqui Aí, vai embora Nossa, velho Você viu que ela tá dando uns trancos, mano? É, tem que ver essa frição dela aí Preciso mandar ela pra revisar Ela tomou chuva, cara Ela tomou chuva, agora ela fica dando trancos É só descolar os discos Ela volta a ficar zerada Ela vai de novo, ó Uh, velho Pio Lindo, velho Aí, galera Ó o peixinho Que vocês vão encontrar aqui na pesca esportiva São Dimas Aqui na cidade de Morama Morama, Paraná Aí, pessoal Tapetinho do Simon Fazendo a diferença aqui, ó Na parte de soltura Porque como a gente tá no quiosque Que é alto E vocês Já conseguem segurar o bichão aqui E manda pra água Nossa, e vai saindo aquele gás, de certeza Oi Caraca, galera Marção do céu Parabéns, velho Esse aqui é o cara que faz a massa pra nós, ó Olha a força do bicho Valeu, irmão Parabéns, mano A gente já mostra os engatados Já tem outro engatado ali, velho Frenete Rapaziada, o peixe tá comendo demais, velho Só que é assim, ó Essa briga intensa Tem que deixar no tempo dele Ó Não adianta forçar E aqui, galera, ó Ficou o churrasqueiro O churrasqueiro pegou os primeiros peixes do dia Agora ele tem que trabalhar Enquanto nós pesca O bichão trabalha aqui, ó O que que tá saindo aí? Cupizão na manteiga Com chimichurri E eu que tenho intolerância à lactose Tenho que tomar remédio Porque eu não como, velho Cara, que peso, velho Tava conversando agora Falando pro Jean Que o outro peixe que eu peguei De 29 e pouquinho Eu sabia que era peixe grande Porque eu bati Ele parou Ele só Só balançou Porque o peixe grande É, pelo menos eu acho Jean, pode falar melhor do que eu Eu acho que ele briga mais com o corpo Sim Do que dá aquelas corridas loucas, né? É, ele usa mais a resistência dele na água Ele briga com o peso dele Assim, ó E o outro Minha vara só fazia assim, ó Só fazia assim, ó Não dava aqueles cutucão, sabe? Então é um déjà vu, então E esse aqui, mano Tá do mesmo jeito Já viu esse filme, né, mano? E como agora a gente tá vendo Esses peixes que tá saindo, cara Você já fica a mil, né, cara? Nossa, mano Rapaziada, lugar sensacional Quem tiver a oportunidade de vir Conversa com os meninos aí Tenho certeza que eles vão dar uma atenção Pra vocês aí Rapaziada, gente boa demais Pega a dica com os caras Os caras conhecem o lago Claro que... Nossa, velho Como assim? Soltou, velho Vamos ver o que aconteceu Soltou, velho Soltou da boca, velho Soltou da boca, velho Era um peixe bom, rapaziada Era um peixe bom Mas vamos aí Vamos atrás demais Vamos desistir, não Vamos atrás deles Vamos tirar aquele puído É, vou tirar essa linha aqui É, galera Pra quem acompanha Vê esse logo aqui E conhece Sabe que aqui o bagulho é natureza E é pedrado Tá aí, ó Olha ele vindo, velho Tá aí Não queria pescar O cara me enganou, mano Falou, vou trocar a camiseta Foi daí que eu seguro Você pega lá Agora você tira Ah, mulão Sem vergonha Só tá filmando, pô Mano E a... Falar sério Tem um passador aqui Que pulou, mano Meu meio tá aqui, ó Se liga na missão Isso aqui se chama pressa, né? É Nossa, velho Vou folgar um pouco Essa frição, mano É folgada, mano É que isso aí é pei, né? Você tá ligado aqui Você conhece, né? Por isso que eu falei Vou dar uma folgada aqui Que o negócio tá gemendo, cara O bambu tá gemendo O que que essa daqui é nova, né? Essa daqui não trabalhei com ela, não Peso diferente essa vara aqui Essa é a invocada É Firme pra caramba, velho Ela é dura A fisgada dela é extra rápida, né, mano? Não, assim Eu sinto o peso da vara aqui, ó Essa estrutura dela aqui Muito firme, cara Flexão lá na frente Pensando que o peixe ia virar Ia pular de lá, vai Ia ser coisa mais linda, né? Nossa Olha isso, velho Olha a arrancada É que não dá pra transpassar A vibração da vara, né? Pra gente passar pra câmera Mas ela tá assim, ó Da linha cortando a água Cara, essa daqui Essa vara aqui é um porrete, hein, Léo? Olha ali, é Nossa, mano Pelo menos a carreta você conhece, né, velho? A carreta eu conheço Eu pesquei com ela no Xingu, mano Pensa Ela fez vara com uma vara minha De 17 libras Carretilha, mano Essa daqui é um prator, velho Não, e ela é legal Que ela é compacta Eu sou um cara que fala Que ela é compacta Como que ela tá na sua mão, velho? Ela some na mão, velho Foi minha carretilha de bait, ó Pessoal, vocês podem ver Que o dedo do Jean tá aqui, ó Olha o que sobra Se você colocar o dedo aqui O guia aqui Enrosca, mano Olha aqui, ó Se eu pegar o tamanho Que fica na minha mão, velho Tá vendo? Uma carretilha extra compacta Perfei 300 Eu não lembro se ela Era 12 de manivela Que ela tinha Mas, cara, isso tá aqui, ó Eu acho que é 11,5 11,5 Olha a massa Que ela tem de manivela Ó, e vai de novo, ó Ó a maciez dessa carretilha Pra tomar linha, ó Ó É como o Felipe falou Lá da Peraíba O único defeito Dessa carreta Mas, assim Pra quem se preocupa Com estética É a marcação do nome Que ele vai apagar É Mas é a única coisa Tem dois defeitos aqui Uma que essa carretilha Não é minha Que eu não tenho essa Na coleção ainda Tem uma coleção brava De bem, velho Essa tá faltando ainda E o outro defeito dela É que eu acho que Aqui, ó Nesses vons Que tinha Aqui podia ser aliviado Furado E pintado de dourado Porque os carretéis dela É dourado Ah, não Peraí, peraí Peraí que eu vou mostrar Não é um defeito É Isso daí eles fazem igual o carro, mano É Na Faton é assim É, não Só isso Entendeu? Só isso Tipo assim, não é É que assim Se você quer uma coisinha melhor Você vai fazer um pouquinho mais É, tá explicado Então o que que é Ó, o Léo acabou De resolver um dos defeitos Que tinha Ó o luxo Essa é luxo, moleque Faton 200 6.1 de recolhimento 6.6 6.6 É É, 6.6 1 É que eu Nossa, velho Olha isso, mano Eu uso essa aqui Com estilo em goiano Por causa do poderzinho De arremesso dela Capacidade legal de linha 0,40 E a leveza, né Olha que tamanho de carretilha, velho Que jóia, hein Um freio, né, velho Isso daí Não, isso aqui As minhas já tô trocando, velho Engraçado a Pen, velho Que ela marca o freio na caixa Que é só pra marcar, né Porque não é verdade Ou na verdade é real aquilo ali, né A gente tá acostumado a falar Algumas carretilhas Falar 10, 9 E não é E agora a gente vê uma de 10 De 9 Que realmente é Eu trabalho com os molinetes da Pen Há muitos anos Peguei com o Felipe Lá, com o Daniel O que que acontece O Pen Beetle Eu comparo ele Com muita carretilha do mercado Até molinete Um Beetle 1000 Eu jogo ele Com um equipamento De mercado 3000 Pra ter equivalência de peso Então, ou seja Um molinete que tem um carretelzinho Desse tamanho Eu tiro o pirarara gigante No Tralite Com freio absurdo, velho Ali foi paixão à primeira vista O Malacu mostrou Falei, pera Que eu tenho um bagulho pra você Tem um molinetinho Que é tua cara Aí, velho Aí o bichinho picou Já era Aí o bichão Tem umas bolotas de gig No molinete A bolota é maior que o molinete Coisa boa, velho Caraca, velho Vamos ver Vamos ver se dá pra ver a linha É que não dá Mas o bagulho tá lá na frente, cara É, galera Depois de uns minutão de briga Torpedão surgiu Olha lá Bichão lá na frente E aí, Jean Não queria pescar sem vergonha De ultralite, mano O cara me passou o pé ali Ela ia falar Não tira essa porra Agora você não tirou nenhum Vou tirar esse bagulho aí Olha lá o espelhão dele, galera Olha que lindo Nossa senhora Que nave, que nave Pega a linha, Marcio Pega a linha, Marcio Não vai vir Nossa senhora, velho Vé do céu, mano Cadê a mansão? Cadê a mansão? Ah! Olha que tora de peixe, velho Olha, dá pra se esconder aqui atrás, velho E aqui, ó Nossa, que leque, né, velho Isso é fundamental pro peixe Pra ele ter esse controle corporal todo Que ele tem, cara O peixe nada Ele consegue se controlar Além do peso, é claro, né Pensa na lapa Aí é gordura que ele tá, velho Vamos pesar essa criança aqui Ele já travou, já Já travou Entre 3 e 10 Travou, já Entre 3 e 10 E aí, pessoal A gente tá filmando a pesagem Pra vocês terem uma ideia Da média Da média que tá saindo, entendeu? Saiu 2 de 23 Então isso é um bom sinal A média é muito boa, velho Tá muito na boca dele, velho Olha aí, meu irmão Mostrar aqui, ó É o que tá esperando vocês Olha aí, galera Peixe virgem, né, ó Não tem? Esse daqui nunca vi anzol pra mim, mano Olha a boquinha Cara, aqui você pode caprichar na foto Porque é um peixe pra pôster Você pode ver que ele tá até sorrindo É É um peixe de pôster aqui, né, não? Olha o olho, velho Olha isso Olha isso aqui, ó É raro de ver peixe assim Com essa integridade Olha aí, pessoal O leque Dá pra filmar, hein, moço? Dá Olha isso aqui Um quilo, né, velho Dois palmos de leque Olha que lindo Olha que lindo, velho Vixe De bichão, vai, velho Rapaz, encarar um desse aí no ultralight Vai ser embaçado Valeu, maluqueira Sensacional, galera Vamos arrumar aquele passadorzinho Que tá fora da linha ali Ou não, né? Vai que deu sorte Parece que tá sem fúlio Não, tu acha que eu tomou uma água Vai se lascar Que nave, velho Vambora Valeu, mano Parabéns, irmão Valeu, mano Você é louco, rapaziada Que tomada de linha é essa? Nossa, cara Pesado, hein Daquele jeito, hein Daquele jeito, hein Olha a linha tá parada Olha Olha de novo Nossa Você tá maluco, velho Nossa Vai de novo Olha ali, olha ali Olha ali Olha ali Olha lá Embaixo da árvore Nossa Eu perdi o peixe Cacharona Cacharona Nossa Olha lá o pino passando lá, velho Olha o pino passando lá, velho Olha onde ele tá Não, no pino mesmo Nossa Olha embaixo da árvore lá, mano Meu Deus, velho Pega lá, não pega, velho Não sei Acho que Não, não No vídeo vai dar pra ver Nossa Olha o pino passando em cima Da água, velho Aí, rapaziada Depois dessa Tomada de linha Sensacional Ele veio de encontro Tá com cara Ixi, já vai de novo Cara, que tomada de linha macia Olha o seu, Léo Deixa nós que era Daquele jeito É, o copinho Ele ficou duas horas no xilofone Depois eu fiz o acabamento nele com chimichurro com manteiga O resultado é isso aí, ó Meu Deus, velho E aonde, aonde, aonde? Aqui na fazenda São Dimas Pesqueiro esportivo Dá uma olhada Precisou do churrasqueiro Dá uma sorte Esse é o cara Olha como ficou a porra E o céu, no fundo Não, o céu tá animal, né, velho O que vocês estão fazendo aí? Tô só vendo aqui a pequena tomadinha de linha Vocês não filmaram? A gente só filmando aqui pro Reels do Instagram Só 42 segundos de tomada de linha Olha lá Rapaz Vai marimar, vai zerar, vai Vai marimar, vai Vai novela mexicana Vem que é o dano aí Vai zerar, vai zerar, vai zerar Vai zerar o barraco Quase, ele é que você faz embaixo da árvore, hein, meu Cara, ele foi duas vezes já lá do outro lado, velho Rapaziada, o peixe tava aqui perto já Ele foi lá na árvore do outro lado Veio de encontro Foi lá na árvore de novo Ele foi margeando todas as árvores lá, assim, ó Até ele chegar lá no fundo, lá Cara, dá uns 70 metros, não dá, não? Cara, dá, mano Quase acabou a linha, flotou pouco, mano Rapaz, é outra nave Daqui a pouco ele aparece ali, vamos ver se A gente consegue ver ele, que a gente não viu ainda Caramba, cada tomada de linha louca Nossa, filho, você vai começar agora Não, não, vai pra lá, vai pra lá, peixe Olha o malabarismo, se liga Vai pra lá, mano, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, rápido Pode ir Olha o que ele tá entrando de lá pra cá, no pelo Saiu, saiu, saiu Vai mantendo o chicote aí, hein, galera Vai vindo Nossa, é nave, 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 velho Aquele aqui, ó, ele aqui Nossa senhora, coisa linda demais, velho Nossa, guardeiro tá Vindo de cravada, parece 19,900, 19,900, travou Ai, rapaziada, se liga nesse mundo Cara, que peixe fantástico Mais uma vez Caralho, é língua dele, é língua mesmo? É língua, não vem antes, olha isso aí nunca Você é louco, sem palavras pra descrever a briga que esses peixes tá proporcionando pra gente, mano Olha cada um, meu Deus do céu Vou até entrar com você aqui, garotão, que você merece Merece, filho Ah, você é louco, rapaziada Esse aqui é perto play, mano Que é a mental na área, beleza? Esse não tava no script, não, velho Show, mano Parabéns, mano, mais um, hein Valeu, mano Parabéns, parabéns, né É, mano Aniversário do Maurício tá moeiro Só assoprando a velhinha com estilo Aí sim, velho Vamos lá, vamos lá É, rapaziada, olha o que vocês vão encontrar aqui, ó Churrasqueiro master mega super hiper bom Que que é isso aí, fala pra rapaziada aí É um cupim no chimichurri, com manteiga Nossa Aí, Ana Maria, hein Aí, rapaziada, isso aqui é o diferencial aqui, ó Isso tá incluso, viu, galera Isso tá incluso, ó, churrasqueiro Cara profissional Entende muito do assunto Olha isso, cara Sensacional Só trazer a carne que a gente faz Aí você só vai ficar pescando Não tem preocupação nenhuma Sempre tem aquele cara que não quer assar porque quer pescar Aqui o diferencial é isso aí, pessoal Tem o cara e o cara é profissional Ele não é um cara que tá se aventurando Estudou pra isso e aqui tá aqui, ó O conhecimento dele Sensacional É, galera Mais uma ação aí pra vocês Em relação às tomadas de linha que a gente tava tomando Aqui parece ser um peixe um pouquinho menor Mas nunca se sabe, né Nossa, pegou bonito, hein, velho Bem no biquinho, velho Foi pra vida É isso aí, galera Os menorzinhos que vai entrando Mudamos a direção da remesa A gente tava arremessando mais reto Agora estamos acompanhando o vento Jogando aqui Vamos ver o que a gente consegue tirar aí pra vocês Bora lá Continuar É, rapaziada A situação que eu me encontro Vamos ver, vamos ver a situação que você se encontra Olha lá Aí, galera Se liga na linha Levanta um pouquinho, Maurício Aí Olha lá, galera Onde tá a linha do Maurício Lá longe, lá longe, lá longe O peixe tá brigando lá na margem do outro lado Tô torcendo pra ele não tomar linha Porque não tem muita linha na cartilha Mas ele tá brigando só pro corpo, ó Só com o peso Não tá dando cabeçada Não tá correndo Ó, rapaziada Eu vou ficar um pouquinho quieto Só pra vocês escutarem a paz que é esse lugar Maritaca Quero, quero Quero, quero, né Nem sabe, né O cara mora na cidade Nem sabe o peixe que é Cidade, a morte é que tem, né Aí, ó É, pessoal Lugar Sensacional, cara Fantástico Nem passou o protetor hoje, né Nem passei Quase todos os peixes que saíram aí Acho que todos, né Quase, né Todos que a gente pegou Nenhum fisgado Acho que nunca foram fisgados Marca nenhuma Íntegro Totalmente Zero bala Onde você consegue uma tatula dessa? Esse aqui eu consegui com o Kennedy Lá da Pescar Importa Só entrar em contato com ele O contato dele vai estar passando aí na tela pra vocês Chame ele lá Cara super gente boa Vai te ajudar no que você precisar Tenho certeza E o equipamento que você estiver procurando Importado Pesca Importa O Eduardo pegou com ele lá também, né Eduardo? Oh Duas, né A gente só usa dele só Duas? Tatula Tem duas tatula Pegamos lá com ele Eu, o Márcio Aproveitou que é aqui do Paraná, né É, pertinho aqui Aí pessoal Esse equipamento que eu estou usando Tatula Typer HD Vara Infinity Black Da Lumis Linha Essa linha que está correndo aqui É a Liglon 037 Se você quer comprar essa linha Essa vara Chame o pessoal da Camp Pesca lá Tenho certeza que vocês serão bons atendidos lá Ou Entra no site Fichicô Que em menos de dois, três dias Está chegando na sua casa O pessoal lá despacha rapidinho Sem problema Sem dor de cabeça Uma coisa boa aqui Quando a gente chegou Foi isso aqui A gente nem tirou do carro Ó Passa a guarda do Simon Só que aí eles fizeram uma adaptação de cabo aqui Porque é longo Aí fizeram um cabo aí Dois metros aí Um metro e oitenta Um metro e... Acho que é Um metro e oitenta É, né Por aí Fizeram Fizeram Igual do Simon Só que prolongado Chique demais Aí, ó Nossa, aguazão top Tem dois Tem um desse Tem um laranja Cor da perto play aí Nossa senhora Olha que coisa linda Vem, vem, vem Peraí, peraí Calma lá Vem o peixe Combatei Ai, não, não, não Não, não Não, não Fechinho Não Não, não Não, não Vem com o açougal Ó, espera Ó Assim, tá vendo? Ó, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, mano Já foi Estou na linha Era pra ter vindo Caraca, velho Desanima não, tiozão Desanima não É nóis Vamos atrás demais Fazendo pressão pra ele vir com a cabeça Ô, churrasqueiro Tá difícil Acho que ele deu gato agora Vai, ó É também, também, né Tá com cara Não, né Paco tava vindo bem mais rápido, né Não tá saindo lá de onde eu recolhi, ó Ó Cura, cura Vira um pouquinho pra cá Ah, não, não, não Cortou de novo Cuidado aí, cuidado aí, Eduardo Pode ir que veio, mano Ó, ó, vai, tem que ser rápido, tem que ser rápido Vai, 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 vai Tá a vara Fim a ponta da vara na água aí Não, fim a ponta Não é boi não, João Aí, rapaziada Olha o molequinho chorando Que mudança de tempo, mano Do sol Olha a chuva que veio É, mesmo assim As ações continuaram aí Daqui a pouco mais volta Nossa, olha a sombra dele Nossa, que é o maior panela Afunda, afunda, afunda o passaguá Põe o passaguá dentro da água Nossa, mano, é largo demais, velho Não, ele vai andar, ele vai andar Olha como ele é largo Afunda mais Afunda o passaguá Só fica parado Não, não, não mexe Eu vou colocar o peixe aí dentro Vai, vai, passaguá Aí Aê, churrasqueiro Brilhou, hein Valeu, mano Você é monstro do passaguá, velho Desgramado Desgramado 1, 2, 3, hein Segura a balança 22 22 21, 750 Rapaz, tá bom o negócio, hein Você percebeu que depois tem um Nossa, que peixe bonito, cara Tem um escama fora do lugar Nada, nada, nada Olha o olho amarelo do bicho A gente tá inteiraço, velho Nossa Mais um Aí, rapaziada Se liga no monstro que tá esperando vocês aqui Vamos ver a boquinha, vamos ver a boquinha Vamos ver Ó, 100 dentista veio Dentista foçou Dentinhos em ordem Tudo em ordem 100 marcas Mais um peixinho Interaço, pessoal Sem ter fisgado Nunca vi um anzol na vida Linda Olha aí Ó, a membrana Olha o tamanho da membrana, velho E o olho amarelo Placa Lindão, hein, velho Ó Lindo, lindo, lindo Soltar o filhote Olha isso Sai na moralzinha, vai Solta a alça de lá Ah, garotão Vai dar alegria pra outro É isso aí, pessoal Se puderam ver a integridade do peixe Vamos sempre manusear eles com cuidado Anzol sem farpa Você viu a boca desses peixes, cara? Espetacular Sensacional essa pescaria Beleza? Tchau 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 É, pessoal Começando mais um dia aqui No Pesca Esportiva São Dimas Na cidade de Humuarama, Paraná Aquele mesmo sistema Que a gente tava batendo Torpedo Chicote aí dos seus 4 a 5 metros Por conta aí da profundidade do lago E aí nosso primeiro exemplar A gente já tirou uns pacus Logo cedo E agora parece que bateu Nosso primeiro também, pessoal Bravo Uma clariola, hein? É bom, hein? Nossa, moleque Mãe do gato Mãe do gato Mãe do gato Mãe do gato Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Começou Começamos o dia bem, hein? Aqui Pesca Esportiva São Dimas Eu falei 23, né? 22 e 20 22 e 20 22 e 30 22 e 20 Tá travando Show Nossa Baixar mais Nossa, joga ele pra frente Agora Aí Segura Vai, vai, vai Aí galera Olha a boca do peixe Chama o dentista aí Vamos ver se tem dentinho Nossa Galera, que peixe, velho Olha isso aqui Olha que lindo Começando bem aqui, ó No Pesca Esportiva São Dimas Não tem forma melhor pra começar Do que com um pechaço desse Animal, animal, animal Vai, inteiro, inteiro Como todos os outros que a gente pegou Olha a boquinha Ó Sensacional Vou mandar o meninão pra água aqui Olha que coisa linda, velho Show Show, galera Pessoal Você que quer Me ter o privilégio De fazer uma pescaria exclusiva Você e seus amigos Você e 3, 4 amigos 10 amigos Vem pra cá, ó Liga nesse telefone Que tá passando aqui embaixo Fala com o Eduardo Fala com o Março Agende O seu final de semana Sem aquela correria De correr cedo pra pesqueiro Sem madrugar Vai alugar Isso aqui, ó Todo esse espaço aqui Passeja Todo esse espaço Vai ser seu Por um final de semana Lugar maravilhoso Lugar fantástico E como vocês estão vendo aqui Com muito peixe grande E muito peixe Com a boca, ó Zeradinha Virginha Nunca viu anzol Então, só aqui, ó Pesca Esportiva São Dimas Vem pra cá conhecer Tava cuidando da comida Lá Pum Ali sozinho Falei Vou colocar o chicote Jogar ali Deixar quietinho, né Ah Fui lá cuidar da comida Quando eu voltei Falei Cadê meu pino Tinha deitado, véi Tá pesado, hein Véi Só se eu tiver muito enganado Tá curto, quase Fala Olha lá Flete do peixe lá Tá um tambacu, mano Tambacu Tambacu Ó, ó Rapaz Rapaz Vai, vai, vai Nossa, vai com calma Calma Vai na manha Deitou Deitou Deixa descer É isso aí Não, vai Deixa aí No tempo dele Com calma Calma, calma Deixa, deixa descer Foi, cadê Moleque Boa, moleque Caramba Nave, hein Nossa, moleque O que acontece Como é Quiosque, alhecimento E é piso, né Na verdade Escorregar o peixe Ele pode escapar Pode ir embora Tem o perigo também De ele cair Bater a cabeça Então o que a gente faz Ó, ó Os meninos já estão preparando Vai no mar Sem problema nenhum Tira a foto Entra ali na água Para fazer a soltura Não dá trabalho nenhum Ó É um pouquinho pesado Por causa do Do peso da água, né Mas Vai com calma Tem o dia inteiro Para pescar O pescar é só nosso mesmo Reservado Pesca reservada Coisa linda Olha as escamas Desse bicho Que coisa linda, velho Parece um desenho Ó Degravei Degravei Vinte e três Vinte e três cento e cinquenta Travou Travou? Vinte e três cento e cinquenta E aí Tá preparado? Nossa Que monstro, mano Segura ele aí, mano Mantém Mantém, mantém, mantém Nossa Fecha essa mão aqui, ó Aí Pronto Pode ir? Já pode pegar a mão Você pode pegar Pega aí Deixa ele acalmar aí Que ele vai dando uma respirada Vai ficando top Que boca, meu irmão Pesca esportiva são dimas É Num estilo meio diferente Aí Com fechadinha A gente faz a pesca Do fim de semana, né E tô até cansada Não tenho nem o que falar, hein Só Aí, pessoal Só agradecer Olha o que tá esperando Pra você ver aqui, ó Peixe Mostro, mostro, mostro E a boca, e a boca Só novinho, só novinho Só zero bala Galera Só pra lembrar que A fazenda é aqui no É Umuarama Bem próximo de Maringá Londrina Fica fácil, né São Paulo também A galera quiser vir Divã Alugar aí É Fazer uma Uma excursão aí Até 15 pescadores, né Pra Curtir mesmo Um local Que é fora de série Não tem nem o que falar E aí, Léo Vale o rolê? Nossa senhora, velho Rapaz É, mano, Brau Show de bola, galera E aí, rapaziada Sabãozão Puxo liso Entrou uma piapara aí Equipamento de tamba ali É danadinho entrou, velho Olha que coisa linda Puxa, mano, água Vou soltar essa criança Foi, velho A gente armou lá Eu armei lá no cantão lá Pra ver se batia um tamba Batei uma piapara Mas vamos aí Vamos atrás demais Bom dia Salve, rapaziada Como a gente tá começando aqui É, pessoal Mais um dia aqui na fazenda São Dimas Pesca esportiva Vamos aí Passamos o nosso final de semana Como você vai fazer Chegamos no sábado Ficaremos no mesmo dia Como se você tivesse chegado na sexta Sábado, domingo E a segunda Hoje, ao meio-dia A gente vai embora Como você vai agendar O seu final de semana Vai ser a mesma pegada Você pode chegar na sexta Sábado E vai embora no domingo Ao meio-dia Ou você também pode chegar No sábado E ir embora ao meio-dia Começamos aí com um dublê Já vou passando as dicas Pra você, pessoal Seguinte Acordem cedo Manda em linha pra água Que aqui o tamba Come bem cedo também Aproveitar todo O tempo possível Aí você pode dar aquela descansadinha No almoço Dá pra você dar uma dormidinha De boa E aí você volta Na parte da tarde Após as duas horas Aí começa a comer novamente o peixe Sensacional Puta de escão, velho Nossa, mano Aí você tem que tirar foto Mano Nossa, vai cortar Ah, não Tá bem no canivete Vai na mão Olha que tamanho De pacu Aí pessoal Nosso primeiro peixinho do dia Pacu enorme Que dá pau em muito tampo Como diz o Maurício Olha isso aqui Olha isso aqui Olha, mano Dá pra ver os músicos Pesa uns 14 quilos Acho que pesa, hein Olha aqui como ele é gordo Tá doido aqui Você tá doido Vamos pra água Sensacional Bora lá O dia só tá começando Bora lá Atrás de mais peixe Pra você Ah, beijo Você é louco Você é monstro, mano Pacu neles É, galera Que imagem, né Coisa mais linda Lugar espetacular Lugar lindo Maravilhoso Como vocês puderam ver aí No decorrer da matéria Os peixes com a boca Zerada, zerada, zerada Nunca viram anzol Isso aí vai ser o privilégio Que você e seus amigos Podem ter Fazer uma pescaria fechada Só vocês Pesca a hora que quer Faz seu rango Seu churrasco Se quiser montar uma barraca Lá no meio do mato Você monta Vai dormir na rede Que nem a gente dormiu Aqui no quiosque Você dorme Coisa linda Se vocês quiserem Também acompanhando Lá no canal A Mental Fish Você vai ver O que o Jean aprontou Lá no meio do mato Lá Filão dele mesmo Doidão Lá naquele cantinho Lá no lado do mundo Embaixo da árvore Foi lá que ele tirou Lindos peixes também E foi lá que ele Tomou-lhe uma zerada Aí Osmar É assim que se faz Viu Primeiro tambinho Do dia Sensacional A boquinha do bicho Como eu falei Acabei de falar Para vocês Zero bala Nunca vi um anzol Coisa linda Vamos mandar o meninão Para a água Tomar o nosso café E bora Atrás de mais Chique, chique, chique Lugar Maravilhoso Contato 100% Com a natureza Bora lá Atrás de mais Mais um Não sei se é um tamba Se é um Pacuzão Pacuzão Que tem uns pacu Lindo, cara Grande Léo pegou um Que tinha até galo Pacu bonito, cara Agora eu não sei Acho que é um tamba A briga está diferente É, está diferente, cara O pacu ele corre mais O tamba ele já briga mais Com o peso Esse é o tamba mesmo Certeza, mano Deve estar subindo ali Ele está Aí, pessoal Varinha Intense Da Lunes Quase bateu na cama E essa daqui Está especial, galera Ó Sem passadora Sem a porcelana Na verdade, né Loucura, loucura Caiu Saiu Caiu a vara no chão Caiu a vara no chão Vai, filho Carretilinha Tatula 200 Linha 040 Linha 040 Sensacional É um tamba grande, rapaziada Se quiser ajudar, velho É grande Atenção Atenção, hein Quando o peixe Comece a chegar aqui Ai, filho Eu não vou travar você, não Pode ir Estou com pressa, não Infelizmente Hoje está acabando A nossa passagem Por esse paraíso Pessoal Mas o próximo Pode ser vocês Venham aqui Conversa com a rapaziada Tenho certeza Que eles vão tratar Vocês muito bem E é isso aí Vai ter dificuldade Vai Mas não tem coisa melhor Do que você estar nessa paz Ih Olha isso Nossa, mano Olha a raspada Que deu, velho Vem, garotão Deixa eu sair na tela Da perto do play Vem Nossa, olha isso Que coisa linda Agora é a hora Ele está na beicinha Só, hein Ah, moleque Mais um desse paraíso São Dimas, rapaziada Grava esse nome aí Quase Quase 19,75 Errei por 20, hein Vem, rapaziada Se liga no monstrinho A média que está saindo 23, 25, 29 Pega a boca 19 Olha isso, pessoal É disso que a gente está falando Para vocês, ó Zero bala, velho Os peixes Íntegro Saudáveis E fortes E fortes, cara Vamos sempre estar cuidando deles Para manter a saúde deles em dia, cara Para fazer a alegria de todo mundo Aí, pessoal Vamos soltar esse meninão lá Já fez minha alegria E agora é só você vir aqui Para fazer a sua também Toma seu arzinho, filho Toma Está no seu tempo, né Está no seu tempo Olha isso, gente Olha Que coisa mais linda Nossa E aí, pessoal Falar mais o que para vocês Olha essa água Olha esse peixe Olha esse lugar E aqui se chama Fazenda São Dimas Grava bem esse nome Que logo, logo Será uma referência Vem para cá Faz uma caravana Junta uma rapaziada, meu Fica totalmente acessível Rapaziada Que gente boa demais O Márcio está ali, ó Agradecer, Márcio Obrigadão pelo convite, cara Satisfação Emoção É totalmente Totalmente gratidão Por esses caras Ter convidado a gente Para vir aqui Fazer a inauguração Belizei, né Divulgar para eles aí No YouTube Divulgar para vocês Que agora que vocês estão Na casa de vocês Eu estou aqui ofegante Vem para cá Para você ficar também Valeu Isso aí, aperta o play E aí, Eduardo Não, vi bem Anela aí Estou chamando vocês Faz tempo Vocês estão tirando safra Porque eu só pego o pacu Olha lá O tamanho do pacu Desse lado aqui? No lugar que eu estou falando Que pega peixe bom O cara não acredita Há 15 dias que você está falando É, mas eu estou falando O cara não acredita em mim, né? Tem que pegar um, né? Ontem Tem que pegar um para desmentir É, ué, ontem eu falei para ele Joga aqui Curtinho que vai pegar o bom Não precisa ir ali Vamos lá E aí, Osmar Como é que o cara passa agora? Aí galera, mais um tamba Agora o sisteminho um pouquinho diferente Vi que eles estavam comendo ali Diminuiu o tamanho do chicote Com uma abraçada mais ou menos E a bolinha de massa que a gente faz aqui É o que está pegando E aí, mais um exemplar intacto Bonito pra caramba Boquinha lisa Vamos soltar ele Ele está cansado E eu também A briga, velho Foi Cansei, hein? Briguento que só Valeu, galera Mais um peixinho para vocês Chegando aí Peixe subindo lá no fundo E o peixe chegando aqui É um tambacu de novo Mais um tambacu aí pra vocês, pessoal Pode tirar? Pode Mais um tambinho aqui pra vocês Esse é dos menorzinhos Mas é chique demais Bora pra água É isso aí, galera E com esse peixe Vamos nos despedindo desse paraíso Aqui na cidade de Humuarama No Paraná Pesqueiro aí que É surpreendente Vai se tornar, né? Ainda um pesqueiro Na verdade Um lugar completamente Diferente aí Você vai ter que agendar a sua pesca No decorrer do vídeo A gente veio falando isso daí Bastante pra vocês Agendar a sua pesca aí Com o Eduardo E o Márcio E garantir Esses monstros Esse pedaço do paraíso Pra vocês Isolado Você vai reservar E ficar inteiro aí Pra vocês Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Agradecer todo mundo aí Maurício Eduardo O Márcio O Jean Da Mental Que tá lá do outro lado Agradecer também O Evandro E vamos dar uma fisgada ao vivo E vamos dar uma fisgada ao vivo Olha como corre Escapou Acho que escapou Não, escapou nada Olha galera Como vê a favor É pessoal É isso aí E esse despeditinho Mais uma Cortou E é isso aí galera Acabou escapando Cortou Mais um peixe Espero quando vocês vierem aqui Dá uma olhada na boca dos peixes Se tiver uns olhos E já tiram pra gente E Esse lindo lugar Eu vou ficando por aqui Como eu falei Agradecer os meninos aí Presentes Um pedacinho Que vai fazer com que a gente volte Aqui muitas e muitas vezes Pra tentar desvendar Os monstros Que tem aí Que aqui tem peixe grande galera A gente Pode presenciar alguns aí Na filmagem Como vocês também puderam Eu já acabo minhas palavras Não tenho nem o que falar É só observar Galera Vou ficando por aqui Até semana que vem Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau Meu irmão O que que foi isso cara Tá maluco O que que tem dentro desse lago aqui Que zerada irmão Ave Maria Você acha que acabou Não, não acabou não Corre lá no canal da Mental Que tem a continuação dessa brincadeira Tchau 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 Tchau